O que é a patrística? É um período da história da igreja, mais ou menos, dos sete primeiros séculos, mais ou menos, onde nós tivemos grandes padres, mas não padres só no sentido de sacerdote, padres no sentido de pais, porque muitos desses gigantes da igreja foram leigos. Por exemplo, São Justino não era sacerdote, era leigo. Enfim, Santo Efraim não era sacerdote, era diácono. Tertuliano e Eusébio de Cesareia, muitos não foram padres, mas foram homens que começaram a teologia, vamos dizer assim, que enfrentaram as grandes heresias e que formularam, vamos dizer assim, a fé conforme ela veio de Cristo para os apóstolos, enfrentando as heresias e as coisas difíceis dos seus tempos. Aqui você vê, por exemplo, uma coleção enorme dos escritos desses gigantes da igreja. Por exemplo, aqui eu tenho Santo Agostinho, aqui nós vemos, por exemplo, São Leão Magno, Papa e Doutor da igreja, Santo Ambrósio de Milão. Enfim, essa coleção que você vê aqui na minha mão, Santo Irineu de Leão, essa coleção é uma coleção que tem mais de 600 volumes. É chamada coleção Migne, que tem escritos dos padres do Ocidente e do Oriente. São esses gigantes que nós conhecemos, Santo Agostinho, um São Gregório Magno, um São Gregório de Nice, um São Gregório de Nazianzeno, um Santo Ambrósio, enfim. Esses gigantes da igreja que enfrentaram as heresias, que moldaram a fé. Claro que é difícil a gente poder ler uma coleção dessa de 300, 400, 500, 600 volumes. Então, uma das coisas que eu fiz foi escrever um livro, esse que você está vendo aqui da minha mão, no coração da igreja, onde eu coloco aqui alguns textos da Patrística, textos selecionados. Por exemplo, vou ler aqui no índice alguns textos. Por exemplo, nós temos aqui autores desde o segundo século, até o século X, mais ou menos. E muitos deles, por exemplo, São Passiano, Santo Efraim, São Cromácio, Orígenes, Tertuliano. Temos, por exemplo, São Vicente de Lerem, São Pedro Crisólogo, depois São Máximo de Turim, São Galdêncio, São Gregório, São Fulgêncio. Enfim, é uma quantidade gigantesca desses grandes homens, por exemplo, São Colombano, São Bonifácio, São Máximo Confessor, Abade, São João Damasceno. Enfim, esses grandes homens que, nos primeiros séculos da vida da igreja, pelo menos até o século VIII, eles enfrentaram as grandes heresias. Por exemplo, aquelas heresias que negavam que Jesus era Deus, o arianismo, outra que negava que o Espírito Santo era Deus, o marcedonismo, outra que negava que Jesus não tinha uma alma humana, o apolinarismo, outra que negava, por exemplo, que Nossa Senhora não era a mãe de Deus, o nestorianismo. E foi uma quantidade, o gnosticismo e tantas outras heresias, foi assim como o joio que o demônio semeou no meio do bom trigo de Deus e da igreja. Esses gigantes da patrística, onde eu coloquei aqui textos escritos por eles, selecionados para que você tenha um conhecimento disso, são textos que aquecem a alma. O Papa João Paulo II, quando esteve aqui no Brasil a primeira vez em 1980, 81, o Papa João Paulo II disse que os santos padres, santos padres é a expressão usada para esses homens da patrística, os santos padres são os melhores intérpretes da Sagrada Escritura. Quando eu ouvi o Papa dizer isso, lá em 1980, portanto, já há 33 anos, eu disse, nossa, então eu preciso estudar a patrística, porque se os santos padres, esses homens da patrística, são os melhores intérpretes da Sagrada Escritura, então eu quero estudar esses homens. E fiquei muito satisfeito, aprendi muito, tanto que até escrevi esse livro no coração da igreja. São textos retirados exatamente dessa coleção, que aqui no Brasil, em português, nós já temos cerca de 30 volumes. Vale a pena você conhecer os santos padres e se enriquecer com toda essa doutrina. E aí 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 E aí